Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta. E hoje galera, trazendo pra vocês aí, vamos lá, vamos dizer assim, continuação da nossa série que a gente começou faz tempo. Pra quem não acompanha uma série de Aerotrux Simulator, cara, tá aí, vamos começar de novo. Estamos com a nossa primeira entrega, cara, nem sei o que que é. Como é o tutorial, né, como faz tempo que eu não jogo, desinstalei o jogo, instalei de novo. Então a gente vai tá continuando e estou jogando aqui, ó galera, no controle do Xbox One, no PC. Vocês podem ver, ó, a câmera rotatando e tal, dá pra engatar a ré, dá pra fazer tudo aqui, cara. Vamos lá então, deixa eu desengatar a ré, vamos mudar a câmera aqui. Caramba, já apertei o botão errado, pera aí, vamos lá, vamos lá. Vamos mudar a câmera, isso, mudei a câmera. Lembrando que aqui, ó, dá pra mim, ó, com os direcionais dá pra mim tá mexendo, olhando no interior do caminhão. Olha lá, tem até o sofazinho ali, tá ligado? Pra gente tá pegando e dormindo. Então vamos lá, galera, vamos acelerar o caminhão. Vamos engatar a primeira metralha, deixa eu olhar aonde que... Ah lá, tá, beleza, vamos lá. Opa, o freio de mão tá puxado, cara. Cadê o freio de mão? Qual que é o botão do freio de mão? Ó, opa, vamos soltar o freio de mão aqui que você não tá ligado da cena. Vamos lá. Galera, lembrando que não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito, pra não deixar de acompanhar essa série aí, cara. Essa série aí vai bombar no canal, tá ligado? Vamos desengatar aqui, dar uma olhadinha pro lado, dar uma olhadinha pro outro. Vamos meter uma seta. E vamos lá, galera, aqui, a gente é... Tá ligado, né? A gente vai tentar fazer alguma coisa aqui, porque, mano, eu não... Faz tempo que eu não jogo esse jogo, eu tô mais perdido que segue tiroteio, tá ligado? E aqui só nas marchas reduzidas, mano. Ixi, sad luck! Vamos lá, galera, vamos dar seta aqui, vamos dar aquela olhadinha. Não tem ninguém, eu vou entrar, mano. Eu vou entrar. Acho que ninguém bateu em mim não, né, mano? Tem que ir reto ou tem que virar? Tem que ir reto ainda. Lembrando, galera, que este jogo aqui é um simulador de... Como é que fala? Simulador de entrega de carga, cara. Aí o bagulho aqui é complicado, eu só não posso bater, mano. Olha, já sai em terceira, mano. Você é louco? Cara, mano, olha, faz tempo que eu não jogo, galera. Então eu tô meio que apanhando o cara do jogo, mano. Qual é a queda desse jogo, mano? Eu tô com tração... Eu tô com aquele sistema de... Como é que fala? De segurança pra reduzir a velocidade. Pra mim não correr muito, tá ligado? Tô apanhando, cara. Coisa linda. Deixar aqui uma segundinha. Pra sair em segunda, será? Pra sair em segunda, será que rola? Rola? O caminhão já tá descendo. Ah, sai, mano. Essa aqui foi uma carga demonstração, mano. Ih, agora vem entrar aqui. Ah, cara, ó. Eu tô só nos Paranauê aqui, mano. E aí eu tô no tutorial. Vocês podem ver, ó. Tutorialzão básico ainda. Prendendo o jogo ainda. Vamos ver aqui que eu entro. Se não for, eu vou entrar, mano. Galera, é um dos jogos mais realistas que eu já vi. Logicamente que já tem o Scania, né? O Scania? O Scania Drive Simulator também tem. Eu tenho ele, só que ele é um pouco mais complicado. E temos também o outro, né? Que é um tipo um... Eu esqueci o nome do outro, cara. Ah, mano. Você quer que eu dou ré aqui? Vamos ver se eu consigo, galera. Vamos lá, galera. Deixa eu apanhar um. Cadê? É esse botão? Opa. Segura. No freio. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Aqui. 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 Deixa eu ver. Caramba. Apertei o botão errado. Pera aí, galera. Tô apanhando aqui com os botão. Vamos lá. F5. Eu quero fazer sumir aquele negócio ali, cara. Não some aquilo aí? Sumiu. Beleza. Tem que ficar só assim, ó. Quero esses dois retrovisores aqui, tá ligado? Agora é a hora da verdade, cara. Vamos engatar uma rézinha aqui. Vamos lá. Nossa, mano. Foi bem retinho, né, mano? Vamos ver aqui. Vamos dar uma ajeitada mais aqui pro lado. Aqui, ó. Aê. Olha só o cara. O cara é motorista, hein, mano? Agora vamos. Agora vamos. Vamos endireitar aqui. Não, não, não. Caraca, velho. O bagulho aqui tá complicado. Agora vai. Agora vai. Se não for, não foi. Se não for, não foi, galera. Caramba. Vamos lá. Vamos lá. Mais um pouquinho. Agora vai, mano. Caramba, mano. O bagulho é zique. Aperte aí. Ó. Vamos apertar o T, então. Pronto. Entregamos, galera. Ó. Sucesso, cara. Vamos lá, vamos lá. Chegamos no nível 1. Quase. Somos novatos ainda, galera. Somos novatos ainda. Vamos dar um continuário aqui. Olha aí, meu querido. Aê. E agora, galera. A gente vai atrás de uma próxima entrega, tá ligado? Porque... Tempo é din-din. Tempo é din-din. Então, aqui, ó. Agora, ó. Esta é a sua sede. Puta, que sede mais filha da puta, cara. Olha só. Mano, aí cabe o quê? Cabe... Cabe um... Um Fusca? Cabe o quê? Vamos lá no mercado de trabalho, cara. Vamos lá, dá uma olhada aqui. Vamos ver aqui o mercado de trabalho. Como é que está a situação. Ó. Tem, ó. Uma entrega de fertilizantes, galera. Que vai dar em torno de 3.800 euros, né? Segunda-feira. Uma hora. A oferta expira em uma hora. Quer dizer, eu acho que eu vou pegar esse trabalho aqui só pra gente... Começar. O que vocês acham, galera? Olha lá. É um... É um... Dá um lugarzinho curto, cara. Eu vou pegar esse trabalho. Vamos pegar esse trabalho aqui. Vamos lá. Linds Bratislava. Fertilizante. Trabalho atual. Vamos entregar fertilizante. Eu já estou carregado aqui, cara. Já estou carregado? Qual o botão que muda a câmera aqui? Opa, peguei o reboco. Cara. Cara. Desliga. Ah, tá. Desligou. Beleza. Deixa eu ver aqui como é que está a câmera aqui. Aí, ó. Fertilizante, galera. Vamos entregar essa carga de fertilizante. Tá ligado? Esse bagulhinho aqui insiste em ficar, cara. Isso aqui eu não gosto. Eu gosto que fica só assim, galera. Vamos lá pra Tumbnale. Vamos lá. Vamos lá pra Tumbnale. Ah, que Tumbnale bonito, ó. Carga de fertilizante, irmão. Aí sim. Coisa linda, galera. Mas é o seguinte. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho aí. Vamos lá. Vamos mudar a câmera. Vamos voltar pra câmera de dentro. Vamos lá. Vamos dar uma engatada aqui. E vamos lá. Vamos seguir o GPS por ali, galera. Pra ficar um pouco mais real, né, cara? E agora? Por onde sai? Por onde sai, mano? Por onde? É reto aqui, será? Se não for reto aqui, eu tô na roça, hein? Bixi, já tomei na jaca, velho. Onde que sai aqui, mano? Onde que sai aqui, irmão? Caraca, velho. Peguei caminho errado. E agora? Ninguém me explicou nada qual que era o caminho, cara. Ninguém me explicou, velho. Ninguém chegou e falou assim, ó, metralha. É aqui que entra, cara. Vamos virando ao contrário aqui. Ah, vai bater, velho. Vai bater, vai bater essa bagaceira, mano. É lá que vai. Cara, eu não tô sabendo onde é que vai. Mano, vai bater. Oxê. Vou engatar. Nossa, engatei até a quinta aqui, cara. Será que é ali que sai, cara? Nossa, velho. Tá bem confuso essa... Cara, aonde que eu... É ali, cara. Vamos ali, ali, ó. Ô, burro. Dá zero pra ele. Vamos lá. Então agora vamos à continuidade aí. Todo mundo feliz, cara. Vamos lá entregar a nossa carga de fertilizante, cara. A nossa carga de estrume. E temos tempo, cara. Quanto mais tempo a gente demorar, vai ficar mais pior pra gente. Tá ligado? E agora... Uma setinha marota. Aqui vai, mano. Aqui vai, aqui vai. Quer caminhoneiro vida louca, mano. Vamos lá. E eu nem sei onde é que tem radar aqui, cara. Tem um radar ali. Vamos engatar aqui uma marchinha. Opa. Aê, vamos que vamos. Galera, lembrando pra não deixar de deixar aquele like favorito. Se inscrever no canal. Se você é novo inscrito, se inscreva, cara. Que a gente vai estar trazendo o Aerotrux Simulator toda semana aí, cara. Pelo menos o gameplay pra vocês aí. Porque, mano. Jogo que me diverte, eu jogo mesmo. Esse jogo me diverte, cara. Porque é um joguinho assim, relaxante. Tranquilo, tá ligado? Tá ligado? É um jogo assim que não me deixa estressado. É, de boa, cara. De boa. De boa. Vamos lá, galera. Vamos curtir aqui o jogo. Eu vou estar trazendo aquele outro que é American Truck Simulator. Lembrei o nome, cara. American Truck Simulator. Eu vou ver se eu pego um... Ui. Freia. Segura, mano. Você é louco, velho. Vamos lá. Aê. Tem que ir reto ainda. Eu vou virar lá na próxima... A direita, cara. E eu tô esquecendo de mudar a marcha, cara. Mas os controles aqui do Xbox... Tá chique pra jogar, cara. Não é tão difícil de estar jogando. No teclado eu confundo mais. Logicamente que tem uns picas das galáxias aí que tem aquele... Como é que chama? Aquela... Aquela... Aquela bagaceira lá. Deixa eu dar uma reduzida. Tem aquele... Como é que chama? Aquele Logitech lá. É aqui que vira? É aqui que vira. Cara, caminhoneiro aqui de primeira linha, hein, cara. Vamos lá. Vamos entregar essa carga aqui. Que o fertilizante ele estraga. Começa a feder. Começa a feder o fertilizante, cara. E aqui você tá ligado, né, mano. O joguinho aqui é muito sensacional. Uma boa sacada aí que o pessoal fez. O American Truck Simulator. O pessoal falou também que é muito bom. Já tão colocando mod de tudo quanto é tipo ali, cara. Não sei como é que funcionam os mods ainda. Logicamente que o pessoal já vai começar a pedir pra mim. Ô, metralha, traz mod, metralha. Coloca uns mods aí em umas pistas brasileiras e tal. A gente vai trazer, cara. A gente vai trazer. Cara. Opa. Cara, ó o caminhão deslancha, hein, mano. Ó, mano. O tiozão já tá prendendo aqui nas direções, hein. Cê é louco, mano. Olha. Vamos lá. Vamos meter uma seta aqui já. Olhar no retrovisor aqui pra ver se não vem nenhum safado. Vai, filho. Cê vai passar ou não vai, mano? Vai passar ou não vai? O cara vai ficar aí. Eu vou continuar aqui, mano. Vou continuar aqui porque aqui já é a terceira faixa, né. Então aqui tá de boa. Tamo na moita. E cê viu, galera, que interessante. O dano certo. O cara foi dando uma reduzida e tal. Bem sossegado. Quer dizer, eles têm uma pequena inteligência artificial. Não é tão burro igual metralha, mas tamo aí. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que ir reto, cara. Vou... Ô, mano. Ô, louco, velho. Isso aí não faz, cara. Isso aí não pode fazer. Você viu o que o cara fez? Não deu espaço pra eu estar passando, mano. Vamos lá. Vou engatar uma décima aqui e vamos deixar na ladeira, cara. Tô olhando aqui nos retrovisores aqui pra ver se eu tô suave. Cara, é muito bom jogar esse jogo aqui. É um joguinho que... Nossa, passa o tempinho. Cê vai jogando e tal. Relaxando. E vocês, galera, aí. Vai deixando nos comentários o que vocês querem aí que eu faça aí. Né? Aerotrux Simulator. A nova série no canal. Carga pesada. Tamo junto. E é nóis, mano. E vamos lá. Vamos ver o que que eu pego aqui, cara. Porque, mano... Tô trazendo aqui de tudo pra vocês aqui no canal, cara. A gente vai... Vai bombar a série aqui, tá ligado? Vamos lá. Cara, consegui fazer alguma coisa aqui, hein. Tô conseguindo fazer alguma coisa aqui. Cara, os caras tão me ultrapassando, mano. Vou ter que entrar na pista da direita ou entrar na pista do meio, cara. Isso aí não é legal. Já tô ficando apavorado aqui. Deixa eu dar certo. Fica aí, irmão. Fica aí. Fica aí. Aê. Aqui é caminhoneiro. Caminhoneiro. Vamos lá, cara. Olha só, velho. Segura, mano. Você é louco, metralha. Vai bater na traseira do outro caminhão, mano. Vou dar reduzir aqui. Não, não vou entrar. Vou entrar, mano. Vou entrar. Vou entrar. Segura, irmão. Segura que o tio metralha vai entrar. Olha lá. Olha só na setinha marota. Só entrando. Só penetrando aqui no meio, cara. Você é louco, mano. Opa, não reduz não, né? Vai estourar o motor, filho de uma égua. Cara, puta, lugar longe da porra. Pensei que era perto, mano. Pra ganhar uns míseros 10 reais. Vamos lá, galera. Lembrando, galera, que essa empresa aqui, ó. Carga pesada do tio metralha aí. Não sei como é que funciona. O pessoal falou pra mim que tinha um online também, cara. Falaram pra mim que tinha um online. Eu não sei se realmente ainda tá tendo. Você baixava online e dava pra estar jogando online, cara. Mano, quanto, quanto, quanto caminhão, cara. Parece quando eu tô viajando, mano. Nossa, mano, você viu que eu fechei o cara, mano. O cara deve ter ficado doido comigo, cara. Filha da puta. Vai fechar eu não, cara. Vamos lá. Vamos engatar uma décima primeira aqui. Ixi, já morreu o motor. Já morreu, tá morrendo. Cara, até que eu tô indo bem, não tô, galera? Não bati tanto. Ih, agora eu bato. Agora eu perco o controle. Ai, não, galera. Não posso, não posso. Não adianta. Não pode. Vou dar uma reduzida aqui. Passei do lugar, não. Não passei. Pensei que eu tinha passado. Cara, estamos chegando na nossa entrega. Já, mano. Já tô cansado, já, cara. Estamos com o quê? Cadê? Estamos com 95 mil quilômetros rodados. 89 por hora. É a média, cara. Eu tenho que destravar aquele negócio de segurança pra gente socar o pau aqui e dar uns 100 por hora. Tá ligado? Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, cara. Não, não vai entrar, não, cara. Fica aí. Segura no freio, irmão. Segura no freio aqui. Deixa eu ver aqui qual é que é, cara. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Mano, o bagulho aqui tá complicado, cara. Porque, assim, é o seguinte. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte. O carga pesada, cara, é... Você tá ligado? Vocês já assistiram, né? Aquela série que tinha na Globo. Então, igualzinho, cara. Só que o cara aqui não é gordinho, mas é careca, cara. Então, todo caminhoneiro é careca. Você tá ligado, né, mano? Vamos lá, cara. Agora a gente vai dar uma setinha marota. Vamos dar uma reduzida. Vamos entrar ali, ó. Reduzir aqui. Será que eu fiz certo, galera? Eu não sei nem como é que funciona o sistema de tração de caminhão, essas coisas. Vamos lá, galera. Depois eu vou falar pro meu amigo, Paulo. Porque eu tenho um Paulo, um amigo nosso, que ele é caminhoneiro de verdade, cara. Eu vou falar pra ele. Dá uma dica aí pra mim, Paulo. É pra mim? É pra mim, hein? Ah, é pra mim, cara. Eles deram preferência pra mim. Isso é louco, mano. Aí sim, hein? Aí eu dou valor, hein? Trânsito, pelo menos, ninguém bate em ninguém. Todo mundo é amigo e tal. Vamos ver, cara. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Caminhãozinho aqui. Eu vou dar seta aqui. Eu vou entrar aqui, que é melhor, né? Um pouquinho mais de segurança pra gente. E vamos acelerando forte, cara. Meu, velho. Vou falar pra você, cara. Dá pra jogar muito, muito tempo esse jogo. Eu só não sei como que vai ser, cara. Eu vou ver se eu pego uns mods, cara. Pra tá instalando nele. Pra tá colocando uns mods bem da hora aqui pra gente tá jogando. Tá mostrando pra vocês algumas novidades. Eu tenho uma DLC aqui de skin, que dá pra mudar a skin do caminhão. Porque fica bem louca, cara. Eu vou tá fazendo isso aí também. Cara, ô louco. Eu tô na rodovia ainda e não cheguei ainda, mano. Vamos lá. Ah, tô noventa por hora. Noventa por hora, cara. Não sai disso. Noventa ou oitenta? Oitenta, cara. Dá uma reduzidinha aqui. Ah, dá pra ir de boa, cara. Dá pra ir tocando de boa o caminhão. Sossegadinho. Tem combustível? Combustível tem, cara. Tem um bom tanto ali. Dá pra manter o tanto de coisa que tem, cara. Vamos lá. Galera, é o seguinte. A gente vai tá andando por aí. Vamos ver aqui. Eu ainda tenho que pegar mais o jeito do jogo. Faz muito tempo que eu não jogo. A gente tinha uma série com o pessoal do Zika do... Caraca, que isso? Era uma lombada? Pessoal do Zika do Pântano, infelizmente. O pessoal do Zika do Pântano não sei se existe. Porque eu perdi o contato com todos, né? Tinha a Penélope, o... O... Outro rapaz que jogava com a gente e tal. A série, se vocês darem um olhar. O Rogadioli, o pessoal. Então, se vocês olharem aí nas séries mais antigas de Eurotrux Simulator, vocês vão ver que eu jogava com eles, né? Então, era bem bacana, cara. A gente tinha uma... Jogava aquele monte de caminhão, todo mundo junto, andando pra lá e pra cá. Cara, era bem bacana mesmo. Quem sabe a gente não consegue reunir uma galerinha boa pra estar jogando. Mano, esse filho é da mãe, vai entrar, velho. Cara, mano, você viu qual é que é, né? O cara ia entrando, na hora que ele viu, ele deu aquela segurada, mano. Seria bacana, cara, se desse pra gente descer do carro. Agora já é GTA, do caminhão. É GTA essa porra, cara? Que dá pra descer? Mano, é muito, muito, muito tempo, cara. Olha só, já estamos com, acho que mais de 20 minutos de vídeo, não sei, não dá pra ver. Mas vamos lá, galera. Vamos lá, vamos entregar logo essa carga aqui. Estamos quase chegando. Estou vendo pelo GPS ali que estamos quase próximos. Cara, só não marca onde tem os radares, cara. Nem lembro como é que funciona o sistema de radar aqui, cara. Vamos lá. Estou com 90 por hora. Depois eu vou desativar aquele negócio lá que dá segurança aqui. Porque ele marca só no máximo até 90. Depois você pode socar ou pode acelerar que ele não sai de 90. Depois eu tenho que achar nas opções onde desativa isso, né? Pra gente estar fazendo um negocinho bacana, cara. Eu vou entrar, cara, porque aqui não tem mais jeito. Sinto muito. Não, posso ir em 11ª mesmo, que eu não tá... Opa. É, mano, cara. Ó, fiquei quietinho só pra sentir o drama aqui da curva, cara. Olha só o gráfico lá na frente, cara. O balão lá na frente, lá no fundo do mapa. Cara, é muito bom essa sensação, assim. Você pegar uma pista, viajar de manhãzinha. E o principal, cara, é você pegar com a família um carro, assim, de manhãzinha. Tipo umas 7 horas da manhã e viajar pra um lugarzinho, tipo interior. Nossa, mano, deve ser muito bom, cara. Umas pistas, assim, ó. Muito bom mesmo. Galera, o pessoal tava perguntando pra mim. Metrária, o que que tá pegando aí? Que você tá com uns BOzinha aí e tal. Cara, é o tempo, né, mano? É tempo de gravação, família e tal. Essas coisas, cara. Tá meio complicado, mas a gente vai conseguir conciliar a gravação, tempo com os inscritos, né? Que o pessoal tá cobrando de mim. Ô, metralha, você não vai entrar mais no Xbox One? Vou entrar, cara. Tenha paciência que eu vou entrar pra gente tá gravando com os inscritos. E caraca, velho, que viagem longa da porra, velho. Mano, nossa, demora. Já tô com dor no pé de acelerar aqui. No pé do dedo. No pé do dedo, cara. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos dar aquela aceleradinha marota. Eu tô dando umas olhadas aqui. Vamos lá. Vou passar reto aqui. Ó, descobri a... Tô louco? Achei que os caras não iam parar. Você viu os caminhões? Os caminhões passaram lotados, velho. Os caminhões não quisessem saber de parar, não. Olha lá, galera. Estamos chegando no nosso destino. E... Eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo, acompanhando a série de Eurotrux Simulator. A gente vai dar continuidade na série. Vamos estar jogando, tá? Porque é o seguinte, cara. Mano, estamos precisando trazer mais vídeos para o canal diferenciado. Não somente um tipo, mas vários tipos. Então é o que a gente vai estar trazendo constantemente, arduarmente e regaçamente para vocês e tal. É, mais ou menos. Cara, agora vai ser o mais difícil aqui. Vai ser tentar... Deixa eu ver. É lá na frente, né, mano? Vamos ver. Se não abrir, aí eu vou ter que virar a próxima. É, aqui, ó. Vamos virar aqui mesmo. Eu acho que é aqui, né, cara? É, deve ser aqui não. Deve ser não. É aqui. Já vira a próxima. Vai abrir o sinal. Vai ficar embaçando. E aí, beleza? Cara, é muito, muito, muito foda essa sensação. Olha aí. Vamos lá, vamos lá. E agora é reto ou qual é que é? Estamos em uma área comercial aqui, pelo jeito. É isso aí, galera. Estamos chegando com a nossa entrega de fertilizante. E lembrando, galera, se gostou, aquele likezinho maroto, né? Aquele favorito, principalmente para ajudar na divulgação. Se não é inscrito e está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos juntos, galera. E eu vou estacionar essa bagaceira aqui, porque eu sou... Eu sou bom, cara. Eu sou bom. Eu sou bom no que eu faço, tá ligado? Eu sou caminhoneiro faz uns 200 anos. Aí, ó. É, fi, você é louco, hein? Bora na rézinha marota aqui, ó só. Só indo controlando o caminhão. Ó. Você é louco, tio. Olha que perfeição, mano, ó. Coloca o botão que aperta. Aperta o... T. Galera, entregamos mais uma entrega. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó lá. Vamos lá. Fertilizando a entrega, bate-se-deve e tal. Excelente trabalho. Conseguimos aí quase chegar no level 2. Estamos no level 1. Level novato. É... 45 de experiência. Conseguimos os 3.814 euros. E, galera, like, favoritos, se inscrevam no canal, comentaram. Valeu. Beijo pra vocês. Tamo junto e é nóis. E aí